Bem, voltamos. Susan, eu estou sabendo de várias parcerias que a Casa da Mulher está fazendo com o IEMA, um projeto interessantíssimo aqui sobre o Empoderarte. Enfim, fala um pouquinho dessas parcerias que vocês estão fazendo. Pois é, a gente tem que trabalhar muito a prevenção. Não adianta a gente trabalhar apenas a punibilidade, que a gente não vai conseguir resolver. Vai resolver parte do problema, mas o problema como um todo passa necessariamente por políticas voltadas à área da educação. Então, a gente faz muitas parcerias. Um exemplo muito preciso é a questão da Semana de Combate ao Feminicídio, que a gente tem realizado em parceria com as escolas municipais e estaduais. É o dia 13 de novembro aqui no Maranhão, é o dia estadual de combate ao feminicídio. Nós temos a delegada Viviane Fontenelle, que está à frente deste departamento, que tem desenvolvido um excelente trabalho. E também o Ministério Público tem a Maria da Penha, vai à escola. Então, tem feito muitas ações. Nós, como um todo, toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente trabalha muito em parceria com o sistema educacional. Por quê? Porque é através da mudança, da forma de pensar, principalmente na adolescência, começam os primeiros relacionamentos. Então, a gente precisa de falar de relacionamento abusivo para os adolescentes, para os jovens, para que eles comecem a se perceber, tanto não se permitir ser vítima, quanto não se tornar um agressor. Então, a gente tem trabalhado fortemente essa política, em parceria com o secretário Felipe Camarão, com todas as secretarias municipais a nível de Estado. Temos o Empoderarte, que foi idealizado pela juíza Lucelena Hilli. E a gente, na última sexta-feira, teve o lançamento, uma parceria com a Escola de Dança Expressar. E a forma de garantir a autoestima das mulheres, trabalhar o corpo como forma de empoderamento mesmo, para que a gente possa também passar por cima dessa barreira da violência doméstica e familiar. E a questão da autonomia econômica, uma parceria que a gente fez com o IEMA. A gente agora está com um projeto chamado Nasce Uma Estrela, que a gente está trabalhando cada uma das mulheres que estão fazendo esse curso de capacitação conosco, tanto na área do empreendedorismo, para que elas possam, quem quiser, montar o seu negócio pessoal, mas também fazendo um link com as empresárias, com as donas de salões de beleza, com a sociedade como um todo, para já facilitar o ingresso delas no mercado de trabalho. E aí, para isso, a gente também trabalha a questão psicossocial de cada uma delas, de escuta, de ouvir o que elas pensam, quais são os objetivos delas, de conseguir sermos facilitadoras para que elas possam ter essa etapa de vida. Qual a realidade que a gente encontra? Mulheres que não têm renda nenhuma, que não têm capacitação nenhuma, que não têm formação nenhuma. E que ficam na dependência econômica, ao ponto de dizer, nossa, eu vou esperar até meus filhos crescerem, e aí, daí, eu vou pensar em sair dessa relação, porque eu não tenho como sustentar a minha e os meus filhos. Então, a gente está oferecendo uma nova oportunidade, e aí, é importante a gente destacar a doutora Ana Brandão, advogada, empresária, que tem estado conosco nesta fase, nesse projeto Nasce Uma Estrela, mas também ao Jonathan Almada, reitor do IEMA, que sempre é um parceiro nesses cursos de capacitação. E aí, toda essa atuação conjunta, com muitas parcerias, a gente sempre brinca, né, Kazumi, a gente tem conseguido grandes feitos, com muito diálogo e com muitas parcerias. E é recurso zero, né, mas a gente, infelizmente, aqui no Estado do Maranhão, a gente tem tido um fortalecimento muito grande do governador Flávio Dino, a Casa Mulher Brasileira, ela tem, pelo trabalho que a gente tem conseguido desenvolver lá dentro, ela tem chamado a atenção, né, de pessoas que querem fazer trabalho, a gente trabalha muito com a comunidade, a gente já fez Dia das Crianças, Dia das Mães, nossa, as delegadas parecem até a Xuxa, até brincar com a minha Xuxa morena. E a gente vai, a gente leva as crianças, leva as mães, as mães a gente já vai para uma sala para a gente dialogar um pouco sobre os direitos delas como um todo, e as crianças para que elas possam brincar, se divertir, ter esse momento que muitas vezes, às vezes até o primeiro da vida delas, né, com pintura facial, a gente faz uma ação social mesmo, a gente tem feito diversas, como forma de fazer com que essas mulheres conheçam a Casa Mulher Brasileira, conheçam seus direitos e consigam romper esse vínculo. Sempre que a gente desenvolve ações desse tipo, a gente faz com que o número de denúncias aumentem, né, então é sempre muito importante, a gente está trabalhando essa divulgação, e aí a gente agradece inclusive o espaço aqui da UFMA, da TV UFMA, para que a gente possa apresentar a Casa Mulher Brasileira, dizer às mulheres que estão sendo vítimas de violência, que nos procurem, a casa funciona 24 horas por dia, vá até lá, faça sua denúncia, caso você precise, ah, não quero denunciar, eu estou fragilizado, quero um atendimento psicossocial, pode ir direto para o psicossocial, né, então tem várias ações que a gente desenvolve conjuntamente, as escolas têm ido muito visitar a casa, as universidades também, então é uma forma que a gente tem de abrir a Casa Mulher Brasileira, para de fato as pessoas possam conhecer o trabalho desenvolvido lá, e mais ainda que o objetivo principal, tanto educar para a não violência, mas também quando necessário, trabalhar a questão da punibilidade. A gente até no workshop, a gente fez uns levantamentos de umas matérias, inclusive umas aqui do estado do Maranhão, em que os corpos nus das mulheres foram expostos em jornais, em blogs, né, e a gente tem trabalhado muito, porque o que que resulta? Imagine o corpo da sua filha numa cena de crime exposto para que todo mundo tenha acesso e possa ver, né, então essa é uma realidade, desde matérias pejorativas, do tipo, a Maria não quis tico-tico no fubá, então o João foi lá e matou uma... Sabe? Justificando o fato daquela mulher ter sido vítima de feminicídio, né, com matérias muito pejorativas. Então, quando você transforma um feminicídio em um mimimi, ou então assim, ah, tá aí, ela devia ter obedecido o marido, não obedeceu, né, como teve um caso recente de um homem... Mas aí não é um veículo, não é um veículo. De um homem que foi absolvido de um crime, né, porque essa mulher já tinha terminado o relacionamento com ele, ela estava em um outro relacionamento, e ele entrou lá no motel e pegou ela com outro homem, sendo que ela não tinha mais nada com ele. Mas ele se achava no direito, porque ele tinha tido um relacionamento com ela, ele matou o outro homem, né, que estava lá, e expôs ela na rua, nua. E estava lá a foto dela exposta, nua, na rua. E todo mundo aplaudindo a ação dele, tanto é que ele foi absolvido. Porque o que ele disse? Ah, se fosse você, no meu caso, pegasse sua mulher com outro, o que você faria? Ela não era mais mulher dele. Ele não tem uma propriedade dela, uma escritura, para dizer que ele tem direito sobre ela, vai fazer o que quiser. Como o caso recente da Westline, a mesma coisa, que levou um tiro na cabeça, né, ficou cega de um olho, e aí disseram que não, que não houve uma tentativa de feminicídio. ele foi absolvido da tentativa de feminicídio, né? Então, são esses casos absurdos que têm acontecido que a gente precisa expor, que a gente precisa enfrentar, né? Porque a gente precisa mudar essa concepção de que o homem é dono da mulher, que ela é propriedade sua. Você vai para os rincões, para os locais mais longínquos, com mais negação de acesso a direitos, e principalmente nesses locais, tem muito, o que a gente chama juridicamente, de... Tem várias formas de defesa, né? E uma delas foi o que aconteceu na década de 80 com a Ângela Diniz, no caso do Ocas Trite, que é a legítima defesa da honra. O homem estava defendendo a sua honra. Ah, tá, realmente, ele a matou. Mas veja bem, ela era uma mulher que tinha outros relacionamentos, ela não era uma boa mãe, ela não cuidava bem da casa. Então, tá, ele matou, mas ela merecia morrer. E aí, o que é que tem resultado nisso? Absorvição. Agora, é importante destacar sobre o que ela está colocando, que quem absorve essas pessoas não é o juiz. Quem absorve, no caso, é o tribunal do júri popular. Então, assim, para quem não tem conhecimento são as pessoas do povo, da comunidade, que são escolhidas para participar daquele tribunal de júri e aquelas pessoas que vão condenar ou absorver aquela outra. Aquele outro que está ali para ser julgado pela tentativa ou pelo feminicídio ocorrido. Que prova que a gente tem dito o tempo todo. A sociedade naturaliza a violência contra a mulher. Não só a gente diz, todos os estudos demonstram. Mas o que é mais importante hoje é a mulher tem uma estrutura, tem políticas públicas do Estado para subsidiar as suas ações, para acolhê-la, para recebê-la. Inclusive, na Casa Mulher Brasileira tem um alojamento de passagem. A mulher não fica alojada lá, mas, quando necessário, dorme lá, a gente caminha para a casa-abrigo ou ela recebe a medida protetiva e se sente segura de retornar para casa. E a Patrulha Maria da Penha faz o acompanhamento dessa mulher. Então, tem inúmeras situações. Mas o que é que tem acontecido? Mulheres que elas não têm para onde ir, que não têm família aqui, que é a família do interior e que ficam alojadas conosco. Que é, inclusive, uma política, essa política do alojamento, do abrigamento, é uma política importantíssima. E aí a gente tem uma parceria muito forte com a Casa-abrigo do Tribunal de Justiça, porque, não raras exceções, a mulher, ela se sente correndo risco de morte e se verifica, inclusive, ao realizar a denúncia, a delegada verifica que aquela mulher, de fato, está correndo risco de morte e essa mulher, ela fica abrigada até que ela esteja em um ambiente seguro. Então, tem inúmeras ações e situações que a gente analisa caso a caso para que a gente possa garantir a plena segurança dessa mulher, para que a gente possa garantir o seu pleno exercício ao direito à vida. Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês. o espaço aqui é de vocês. Quando precisarem, por favor, venham, venham divulgar. Enfim, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Só também para que se compreenda, duas informações que eu acho importantes para que sejam destacadas. Como a Susan colocou, mas eu vou ressaltar, a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas, então, ela atende noite e final de semana e feriados especialmente, que, segundo os dados estatísticos, é quando a mulher mais sofre violência, a Casa da Mulher Brasileira vai estar aberta e ela atende todas as situações de violência de gênero praticado contra a mulher na região da Grande São Luís. Então, noite e final de semana e feriado, não só o município de São Luís, mas Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar são contemplados e não é apenas nessas ocasiões a mulher adulta. A mulher idosa, a mulher criança, adolescente também, ela é atendida também nesse espaço, especialmente nesses horários, onde lá vai ser feito todo o procedimento. Então, a gente tem essa compreensão de que é preciso que ela tenha um organismo especializado, um atendimento especializado nesses momentos de maior impacto e aí a Casa veio também para poder suprir essa demanda, que é uma demanda já de muito tempo em que se espera que se tenha finalmente um atendimento nesse momento de pior conflito, que são esses horários em que se identifica e aí a Casa já há dois anos tem esse funcionamento com atendimento proporcionando a prisão em flagrante, os pedidos de prisão preventiva, os pedidos de medida protetiva de urgência para que a mulher ela se sinta mais segura e tenha um encaminhamento para sair daquela situação de risco sem integridade física ou a sua vida. Então, é um dado também muito importante que a gente precisa colocar para a população toda e que eu também coloquei. A compreensão de que a mulher não é uma mulher única, é uma mulher diante de todas as diversidades de mulheres que tem por aí, então nós atendendo as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência, independente da questão etária, independente da questão do nível social, qualquer uma, a gente sempre coloca como é uma violência democrática, então qualquer mulher, seja de um nível social ou cultural mais alto, seja uma mulher de periferia, todas elas sofrem por esse tipo de situação, todas elas, quando nos buscam, elas estão extremamente fragilizadas e querem ajuda e nós estamos ali disponíveis para que a gente possa de fato ajudar e fazer o que é melhor possível. Só diria para as mulheres romperem o silêncio, passarem por cima do medo, esses são os dois principais fatores que fazem com que a mulher não denuncie e que ela possa procurar a Casa da Mulher Brasileira, que ela possa fazer a sua denúncia e que ela possa viver livre de violência, viver sua vida de forma tranquila, sabendo que ela pode contar com políticas públicas desenvolvidas pelo Estado para que ela possa ter acesso a todos os seus direitos e para que ela não seja submetida à violência, à tortura e finalmente a um feminicídio. A gente tem que trabalhar muito fortemente o fato da mulher romper o silêncio. Muita gente fala que aumentou o número de violência, aumentou o número de mulher encorajada a denunciar. Se todas as mulheres resolvessem denunciar hoje, nem 10 casos da mulher brasileira aqui em São Luís daria conta, porque infelizmente a violência é muito desenfreada. Parabéns, meninas. Parabéns, meninas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Pois é, este foi mais um Ângulos e Ideias, um programa que aborda ideias sobre os mais diversos anos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho